O programa Mais Educação iniciou no município de Anguera no ano de 2012, contemplando duas instituições de ensino, o Centro Educacional Professor Auro de Oliveira Filho e a Escola Municipal Érico Sofia Brandão. Atualmente está ampliando o atendimento para mais quatro escolas no campo. Através de diversas oficinas, estudantes avançam no desenvolvimento de competências e habilidades, desenvolvem o espírito crítico e vivenciam valores e atitudes de cidadania. No hip-hop, os adolescentes ficam à vontade, com o prazer de estar na escola. Na informática, eles têm contato com o moderno mundo da tecnologia. Na Rádio Escola, desenvolvem experiências de comunicação. Eu sou Maísa Silva e vou ficar juntinho com vocês. Olá galera, tudo bem? Estamos entrando lá. Mais um programa da Rádio Escola Mais Educação. O futebol, como a paixão dos brasileiros, apaixona os estudantes anguerenses. A capoeira, uma cultura muito viva na comunidade local, tem grande destaque. Não falta o reforço de língua portuguesa e matemática como forma de melhor explorar as competências e habilidades das disciplinas. No Centro Educacional Professor Áureo de Oliveira Filho, cerca de 80 alunos chegam por volta das 7h30 da manhã e permanecem até às 17h. Tomam banho, Almoçam, descansam e fazem atividades socioeducativas no horário livre durante 3 dias da semana. Houve investimento na infraestrutura da escola, uma moderna cozinha, sanitários e banheiros suficientes e sala de aula exclusiva para o projeto, além da biblioteca escolar e laboratório de informática. Nossos alunos que participam do programa Mais Educação têm possibilidades de estar, sim, adquirindo novos hábitos que é muito importante e necessário à sua formação. Ainda assim, a escola utiliza outros espaços da comunidade, como a quadra municipal e o clube de campo tropical. A escola municipal Érico Sofia Brandão apresenta dificuldades na estrutura física, que não é adaptada para atender ao programa. Está sendo planejada uma ampla reforma com construção de espaços, salas e uma quadra poliesportiva coberta. Enquanto a reforma não chega, Enquanto a reforma não chega, alunos participam e dão show na oficina de capoeira, desenvolvida no espaço do Clube de Campo Tropical. Eles vão em horários definidos no turno oposto ao que estudam. Outras quatro escolas municipais, todas localizadas na zona rural, foram contempladas recentemente com o programa Mais Educação e estão preparando as oficinas para serem aplicadas no ano letivo de 2014. Aplausos. 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 Aplausos.